Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai te procurar. Será que essa pessoa vai te procurar, gente? Você só tem que mentalizar a pessoa e vamos descobrir se esse ser amado, essa pessoa aí, vai te procurar. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente. Ele ou ela vai te procurar? Agora, vamos descobrir nesse exato momento, tá bom? Quero lembrar vocês, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de feitiço e especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Exatamente isso. Você que está passando por dificuldades, problemas, não sabe o que fazer, está com desespero, pessoal, faz uma consulta pra você ter um caminho a ser seguido, tá bom? Muitas vezes a gente só quer uma palavra de incentivo, a gente só quer saber o caminho a seguir, mas, infelizmente, não vem ninguém nos ajudar. Só apontar, né? Você erra, aparece 30 te julgando. Mas ajudar é difícil, né? Na boa, é meio complicado. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o sininho, todo mundo que tem participado do nosso canal Enigma do Oriente. Vamos ver se essa pessoa aqui vai te procurar, pessoal. Será que essa pessoa vai te procurar? Vamos desvendar aqui, né? Vamos ver se essa pessoinha aqui vai te procurar. Quero mandar um alô para Adriana, Daniele, Camila, Renata, Jéssica, Sara, Simone, todo mundo que tem deixado os comentários, todo mundo que está participando dos vídeos. Muito obrigado a vocês por estarem aqui sempre, né, pessoal? Vocês são divulgadoras também, vocês estão divulgando o canal. Com isso o canal cresce e vocês ganham mais conteúdos, tá bom? Será que essa pessoinha vai te procurar? Vamos descobrir, pessoal? Vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Opção 1, a vela da cor amarela. Vamos ver a vela da cor amarela aqui na opção 1. Opção 2, a velinha da cor azul. Opção 3, a vela da cor vermelha. E opção 4, a velinha da cor preta. Lembrando a vocês, a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram algum tipo de relacionamento com essa pessoa aí. Relacionamento amoroso, tá? A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que não tiveram nada ainda. É uma amizade nova, uma amizade antiga, tá? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos na opção número 1, a vela da cor amarela. Se essa pessoa vai te procurar. Mentaliza, por favor, a pessoa, pessoal. Mentaliza e vamos desvendar. Se essa pessoa ainda vai te procurar. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quero mandar louco cigano Iago Duran, meu amigo Iago. Grande Iago Duran. Gente, você aí que é da vela amarela aqui, da opção número 1, se essa pessoa vai te procurar. Sim, gente. Eu vejo essa pessoa aqui tomando uma atitude, tá? Ela vai querer sim um recomeço com você. Essa pessoa está com muita clareza do que ela quer. Ela tem muita certeza que ela quer sim um recomeço com você. Eu vejo essa pessoa e você tendo vitórias juntos, tá? É uma pessoa que está com muita ambição, está muito focada em voltar para a sua vida. E vejo ela com capacidade de solucionar qualquer problema que tenha acontecido entre vocês, tá bom? Essa pessoa quer sentar com você, quer ter uma conversa franca. Por isso ela vai te procurar. Essa pessoa acredita que o relacionamento de vocês, esse amor de vocês, não é uma ilusão. Por isso ela vai querer uma nova oportunidade com você, tá? Porque você representa para ela um desejo realizado. Essa pessoa quer solidez ao seu lado, tá, gente? Por isso ela vem querendo um relacionamento sério com você novamente. E o momento é muito positivo, porque eu vejo essa pessoa planejando e colocando em prática, tá, pessoal? Esse desejo dela. Ela vai colocar em prática isso, pode ter certeza. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem sentimentos por você, tá? É uma pessoa protetora e dedicada. Vai se dedicar a você com mais amor. Por isso eu vejo que ela vai te procurar e vocês vão ter um reinício, tá bom? Porque aqui existem muitos sentimentos. Tanto você, tanto essa pessoa, vocês têm muitos sentimentos um pelo outro, tá bom? E vejo logo, logo vocês celebrando o amor ao lado dessa pessoa, tá, pessoal? Aqui é um recomeço, por quê? Eu vejo que você e essa pessoa estão curando o coração. Ou seja, vocês estão deixando as mágoas para trás e vocês estão dando valor ao que interessa, que é o amor. Essa pessoa vai te procurar, não demora, vindo ofertando o amor dela para você. Pode esperar nos próximos dias, para a maioria das pessoas aí, essa pessoa se comunicando com você e trazendo uma notícia importante para a sua vida aonde você vai realmente ficar até emocionada ou emocionado. porque essa pessoa vai falar que em nenhum momento te esqueceu vai falar para você que você não sai da mente dela você é tudo na vida dessa pessoa essa pessoa realmente tem um sentimento muito forte por você só que não fala, tá? Só que dessa vez, ela, como está no racional como ela pensou bastante nisso ela vai agir vai agir e vai falar para você tudo o que ela quer falar tudo o que ela economizou esse tempo todo que vocês se conhecem, né? Ela realmente, ela vem agora para abrir o coração dela para você, tá, gente? Por quê? Porque você não sai da mente dessa pessoa essa pessoa tem desejo por você essa pessoa, você é... é um apego fora do normal que essa pessoa tem por você, tá bom? Eu vejo ela querendo ter um encontro íntimo com você para relembrar o que vocês passaram, tá? eu vejo isso com muita rapidez aqui, gente essa pessoa vem vocês vão ter um novo ciclo aonde toda a tristeza tudo o que deixou vocês desanimado, com dúvidas com medo vai ficar para trás essa pessoa vem para a sua vida vem com força para disputar você seja com quem for se você estiver com alguém essa pessoa vai brigar vai ficar com você é uma pessoa que está com decisão forte e vai disputar você seja com quem for muito forte essa tiragem aqui do número 1, tá, gente? mas se você é daquela pessoa que não é positiva que está sempre reclamando da vida e acha que você é incapaz de ser feliz faça uma consulta só com a sua energia nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 fazemos e fazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp eu falei isso, gente, porque infelizmente tem gente que bota no comentário ai, mas você fala, nunca acontece olha o pensamento do ser humano enquanto você emanar a negatividade não vai acontecer nunca, mano sabe por quê? nós somos feitos de que, gente? vibrações o que você vibra é o que acontece nós somos feitos de energia aprenda, gente vibra uma boa energia que energia boa vai vir pra você e é rápido vamos pra opção número 2 a vela da cor azul, gente se essa pessoa vai te procurar o canal é o Enigma do Oriente você já sabe disso, né? o canal Enigma do Oriente será que essa pessoa do número 2 vai te procurar? aqui é uma tiragem pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa sério, ok? será que essa pessoa vai te procurar? canal Enigma do Oriente pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu a vela da cor azul a opção número 2 se essa pessoa vai te procurar pessoal, essa pessoa tem muito sentimento por você o medo de te perder a insegurança vai fazer ela te procurar e rápido por que isso? porque essa pessoa morre de medo de perder você de uma vez por toda ela se afastou com você sentindo amor virou as costas sentindo amor eu vejo movimentações pra vocês terem uma nova oportunidade com esse ser amado aí vejo que ela já planeja voltar pros teus caminhos ela vai te surpreender, tá? você e essa pessoa tem uma história ainda a ser vivida eu vejo movimentações quem tá separado vai ter uma movimentação e vocês vão se reaproximar, tá? notícias chegando notícias felizes notícias alegres eu vejo essa pessoa te convidando pra te encontrar vocês conversando tá? dessa conversa vai ter um êxito e depois dessa conversa esse afastamento esse corte vai terminar essa frieza dessa pessoa vai acabar aonde vocês vão realmente reatar tá? pra muitos até assumir um compromisso novamente aonde você vai ter vitória e amor ou seja, pessoal essa pessoa já planeja voltar pros teus caminhos, tá? vocês têm uma história que não foi findada não acabou ainda essa pessoa vai te procurar sim vai te procurar com algum tipo de proposta e dessa proposta vai surgir o que? um relacionamento novamente aonde vocês vão conseguir entrar em sintonia e com isso vocês vão sim conseguir uma reaproximação aqui a energia tá muito forte pra uma reconciliação porque ambos têm sentimentos um pelo outro tá bom? claro que tem infantilidade também aqui mas também tem amor que é o importante a isso ter amor, né pessoal? ou seja o número dois a velhinha da cor azul também vai ter uma grande procura aí, tá bom? mas se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular nosso whatsapp é o 2199 703 7548 2199 703 7548 fazemos desfazemos qualquer tipo de trabalho especialidade na área amorosa promoção por tempo limitado onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico a resposta via gravação de áudio pelo whatsapp sem necessidade de marcar horário quero agradecer a todo mundo que tem mandado mensagem tem compartilhado o vídeo tem se inscrito no canal pessoal da Alemanha pessoal de Portugal pessoal de Friburgo Rio de Janeiro Teresópolis Petrópolis Cabo Frio Macaé pessoal de Presidente Prudente São Paulo gratidão pessoal gratidão vamos para a opção número 3 para quem nunca teve nada com essa pessoa a vela da cor vermelha você nunca teve nada com essa pessoa sério é uma amizade nova ou uma amizade antiga vamos ver se essa pessoa vai te procurar mentaliza aí tá essas pessoinha vamos ver se essa pessoa vai te procurar traz a energia dessa pessoa para cá para você meu amigo minha amiga que escolheu a opção da vela vermelha a opção número 3 essa pessoa vai te procurar sim já vai tomar atitude está muito forte na mente dela ela estava buscando o equilíbrio dessa situação vejo ela te procurando porque tem todo um carinho por você já está despertando o sentimento dessa pessoa já e ela vai querer harmonizar essa situação vejo ela trazendo uma segurança uma estabilidade para essa situação de vocês se a pessoa tem sentimento por você mas não fala porque tem dúvidas realmente a pessoa não sabe o que fazer com essa situação era uma amizade que realmente está tendo algum tipo de sentimento mais forte isso deixa essa pessoa com dúvida essa pessoa se afastou de você tendo um tipo de sentimento já por isso ela ficou confusa mas eu vejo ela se reaproximando eu vejo ela tendo uma estabilidade emocional para poder lidar com essa situação com isso trazendo a segurança para vocês ela vai te procurar sim vai passar por cima do orgulho dela é uma amiga um amigo que tem muito ciúme de você vai te confessar isso e vai também te mandar uma mensagem se reaproximando aonde essa pessoa vai até falar de algum tipo de sentimento que tem por você se prepara aí pessoal da vela cor vermelha essa pessoa vai se reaproximar aí de alguma forma mais mais doce tá bom se você achou que não combinou com a sua realidade faz uma consulta particular whatsapp 21997037548 fazemos desfazemos qualquer tipo de trabalho tá bom vamos agora para a opção número 4 é chegou a vez do pessoal do número 4 vamos lá pessoal você que escolheu a vela da cor preta da opção número 4 vamos ver se essa pessoinha que você está se envolvendo aí esse envolvimento de amizade amizade nova amizade antiga essa pessoa você está conhecendo agora se você essa pessoa presta atenção se essa pessoa vai te procurar meu Deus do céu com certeza essa pessoa te procura canal enigma do oriente opção número 4 então meus amigos essa pessoa do número 4 da vela cor preta vai te procurar sim essa pessoa que você nunca teve nada com ela por que vai te procurar você é uma novidade você é um presente que caiu do céu para essa pessoa essa pessoa estava mal antes de você aparecer na vida dela mas depois que vocês foram tendo um laço de amizade você realmente está fazendo essa pessoa se tornar um ser humano mais feliz e com isso essa pessoa não consegue ficar longe de você essa pessoa vai te mandar algum tipo de mensagem para resolver qualquer tipo de problema essa pessoa já tem um desejo por você sente ciúme de você também é uma pessoa que pensa demais em você pensa em se abrir com você cada vez mais falar mais coisas para você essa pessoa vai tomar uma atitude para se reaproximar eu vejo que vocês estão cortados da vida dessa pessoa eu vejo que tem algum tipo de tristeza entre vocês que não vai permanecer porque você faz falta para essa pessoa essa pessoa sente a sua falta essa pessoa tem carinho por você confia em você é leal a você e ela sabe que ela errou com você em alguma situação por isso que você está muito presente na mente dessa pessoa essa pessoa aqui ela sabe que você é importante na vida dela e portanto ela vai agir ela vai se movimentar para tirar esse afastamento que tem entre vocês porque dia e noite ela pensa em você você é uma pessoa importante na vida dessa pessoa e chegou o momento de você colher as coisas com essa pessoa e vocês vão ter vitórias com esse ser amado ou seja essa pessoa ela está se dando em conta que você e ela tem uma história se vivenciada não é só um sentimento de amizade existe uma coisa a mais aqui e ela está começando a perceber isso porque quando essa pessoa não está próxima a você ela fica desejando estar ao seu lado e com isso você vem ganhando a cada etapa você vem ganhando um pedacinho do coração dessa pessoa tá bom essa pessoa e você tem uma ligação muito forte aonde essa ligação tem tudo para ter uma plenitude e virar um amor tá essa pessoa vai se comunicar com você ela vai passar por cima do orgulho dela vai se comunicar vai falar mais do sentimento dela essa pessoa eu vejo que ela não vai ter medo de se entregar para você porque você está demonstrando ser uma pessoa confiável uma pessoa que ela pode contar para qualquer coisa e hoje em dia gente é muito difícil a gente ter um ser humano que a gente possa confiar totalmente assim né e você abraçou essa pessoa de uma forma aonde você demonstrou para ela que tudo que ela precisar você pode estar ali sempre sempre que ela pode contar com você com isso você está ganhando o coração dessa pessoa tá bom essa pessoa tem um carinho uma admiração por você muito forte você tem uma importância muito forte na vida desse ser humano aqui tá bom pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ela vai revelar isso para você ela vai te procurar por que vai te procurar porque tem o pensamento em você pensa demais em se abrir com você falar uma coisa que está oculta que pode ser os pensamentos dela os sentimentos né é uma pessoa que está calada mas ela vai falar e vai falar de sentimentos para você tá bom e você esteja pronto para você ouvir tudo que essa pessoa tem para te falar porque você pode ajudá-la você pode fortalecer esse elo cada vez mais tá bom vocês têm uma história não é o final pelo contrário é o início de uma grande caminhada que você vai ter ao lado desse ser humano tá bom mas se por aventura você achou que não combinou com a sua realidade já sabe né pessoal faz uma consulta particular lembrando que o número para consulta está sempre na descrição do vídeo tá bom muita gente querendo aí uma consulta vai na descrição que o número está aí um beijo até mais esse é o canal Enigma do Oriente e aí ó